Oi, gente! Então, uma de nossos clientes pediu para estar tirando uma dúvida em relação à maleabilidade do Yuki Coupe Classic Soft e um que se assemelhasse mais ao Yuki Coupe Soft. Então, eu coloquei o Coruí Intenso e o Luma Free Cup ou Easy Cup, tá? Então, eu vou fazer para vocês aqui uma demonstração rapidinho só, tá? Aqui é o Yuki Coupe Classic Soft, os dois tamanhos G, porque o dela é o G. Então, eu preferi fazer com os dois no mesmo tamanho, certo? Lembrando que o de cima é o Classic e o de baixo o Soft. E o Yuki Coupe Classic com o Coruí Intenso. E o Yuki Coupe Classic com Easy Coupe A. Então, vamos tirar o Classic e trocar pelo Soft. O Yuki Coupe Soft G com o Coruí Intenso. Tá muito ruim a luz, tá? Eu tô sem a minha câmera, me ferraram. Então, tô fazendo o que eu posso, espero que colabore com quem tem algum tipo de dúvida. Yuki Coupe Soft com Easy Coupe A. Molhabilidade dos dois é bem semelhante. Então, é isso, gente. Isso foi só para esclarecer mesmo a diferença entre os dois modelos, Yuki, Classic e o Classic e o Soft, para ver o quanto um é mais rígido que o outro. Yuki Coupe Classic e Soft. Mais uma vez. Então, essa semana tem mais vídeos. Chegou o coletor para a gente, né? Então, só aguardar. Aquele abraço.